Olá, meu irmão, minha irmã! Paz e bem! Salve Maria Imaculada! Vamos então para mais uma série de meditação de Filoteia de São Francisco de Sales. Essa excelente obra, maravilhosa obra escrita por São Francisco de Sales, Filoteia. Na meditação passada, no capítulo VI, nós meditamos sobre a necessidade que a alma tem de se purificar dos pecados mortais para poder viver uma vida de devoção profunda. E hoje nós vamos meditar, então, o capítulo VII, que diz o seguinte, que em seguida é necessário purificar a alma de toda a afeição ao pecado. É muito comum, minha gente, quando uma pessoa abandona a vida de pecado, a vida mundana, ela ter ainda uma certa afeição por coisas que ela vivia no passado. Um exemplo, uma pessoa que largou a bebida. É muito natural, no princípio, ela sempre, em alguma situação ali, ela está... Ah, na época em que eu bebia, acontecia assim e assado. Mesmo contando aquela história como um exemplo para uma outra pessoa, mas é muito natural. E assim segue também com os outros tipos de vícios, os outros tipos de pecado. Mas isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque a afeição ao pecado, dependendo da forma com que ela vem, dependendo da forma com que ela te aborda, em determinado momento, ela pode te levar à vida passada e você pode voltar à vida passada e voltar, né? Desculpa a expressão, ao chiqueiro, né? E aí, São Francisco de Salles, ele vai dizer o seguinte, olha, todos os israelitas saíram do Egito. Olha, veja bem, todos os israelitas saíram do Egito. Egito é sinônimo de quê? De escravidão, de prisão, de pecado. É isso que o pecado faz com a gente. Ele nos aprisiona, ele nos escraviza. Mas muitos deixaram lá o seu coração preso. Por isso é que no deserto, se despertaram desejos das cebolas e viandas do Egito. O negócio lá no deserto apertou um pouquinho, como o coração deles ainda estava no Egito, na escravidão, eles reclamaram. Era melhor ter ficado no Egito que lá, pelo menos, nós tínhamos cebola. Assim também há muitos penitentes que efetivamente saem do pecado. A pessoa deixa de pecar, ela não quer cometer pecados. Não quer cometer pecados. Porém, não lhe perdem o afeto. Quero dizer, ele se propõe e não recai no pecado, mas com uma certa relutância e pesar de abster-se de seus deleitos. O coração os denuncia e afasta de si, mas sempre entende novamente para eles. A semelhança da mulher de Ló, que virou a cabeça para Sodoma. A mulher de Ló virou o quê? Uma estátua de sal. Por quê? Porque ela olhou para trás. Isso me faz recordar uma passagem. Se não me falha na hora que você está no Evangelho de São Mateus, que é o Senhor Jesus Cristo diz, né? Quem põe a mão no arado e olha para trás não vai conseguir me seguir. Porque vai sair fora da... O arado vai sair fora do seu rumo, certo? Então, minha gente, a vida passada a vida passada, a vida passada, a vida de pecado, ela deve ser esquecida. Ela deve ser deixada lá no passado mesmo. E aí serve muito, vale muito aquela frase belíssima de Santa Teresa d'Ávila que diz assim, quando o diabo te lembrar, te recordar do seu passado, lembre-o do seu futuro. E qual é o seu futuro? O céu. A morada é eterna. Estar junto de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria, dos anjos e dos santos. Então, minha gente, é preciso tomar cuidado com essa afeição. Prigam-se do pecado como os doentes dos melões. É verdade que não os comem com medo da morte de que o médico os ameaçara, mas aborrecem-se da dieta. Falam dela com aversão e não sabem o que fazer. Ao menos querem cheirá-los muitas vezes e têm produtosos os que os podem comer. está sempre assim, né? Poxa, que pena, eu não posso se eu pudesse, se eu soubesse beber, né? Como foi onde tal, bebe. Até que eu beberia, né? Mas eu não posso, eu não sei, né? É uma afeição o pecado e é um perigo. Por quê? Pode ser que você, eu estou usando o exemplo da bebida, mas serve para várias outras coisas. Pode ser que você, em uma determinada situação, fale assim, ah, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu sei beber de leve. Eu acho que eu sei segurar a onda. Vou tentar dessa vez segurar a onda. Aí você cai. Cai e não consegue levantar mais. Então é bola para frente, minha gente. São Francisco de Sales está querendo dizer isso aí. Olhar para frente. Olhar para frente, porque Cristo está à nossa frente. E aí continua dizendo, não é? Eis em um retrato feio dos penitentes fracos e tíbios. Passam algum tempo sem pecado, mas com pesar. Muitos estimariam poder pecar se não fossem condenados por isso. Falam do pecado com certo gosto, que o bom prazer eles proporcionam e pensam sempre que os outros se satisfazem, deleitam, cometendo. Renuncia alguém na confissão ao propósito de vingar-se, mas aí a pouco vê-lo as, uma roda de amigo conversando de bom grado sobre o motivo de suas queixas. Diz que sem o temor de Deus faria isso ou aquilo, que a lei divina quanto a esse ponto de perdoar os inimigos é muito difícil de observar, que proverse a Deus que fosse permitida a vingança. Ah, quão enredado está o coração deste mísero homem pela afeição ainda que livre do pecado, e quão se assemelha aos israelitas de que falei acima. Veja, a pessoa ela coloca impedimentos com isso na ação de Deus, ela coloca impedimentos à graça de Deus. Ela acha que Deus não tem o poder de não permiti-la cometer tais atos, ela não confia na graça de Deus, e como não confia na graça de Deus, está sempre ali, colocando-se em perigo, colocando-se em risco. É isso exatamente o que devemos dizer também daquelas pessoas que detestando seus amores pecaminosos, conservam ainda um resto de prazer em familiaridades vãs e em demonstrações demasiado vivas de acatamento e amizade. Ó, que perigo imenso está correndo a salvação destes peritentes. Olha só, que interessante. Olha só, detestando seus amores pecaminosos, conservam ainda um resto de prazer em familiaridades vãs e em demonstrações demasiado vivas de acatamento e amizade. Ó, que perigo imenso está correndo a salvação destes peritentes. Meu irmão, minha irmã, não seja amigo dos seus pecados passados. Esqueça-os. Esqueça-os. Não seja amigo dos seus pecados passados. Tem aquela passagem do Evangelho que nosso Jesus Cristo diz que quando um espírito maligno sai de uma pessoa, a casa fica toda arrumada, tudo nos seus revidos lugares, mas quando ele volta e vê que ela está vazia, ele vem com sete espíritos piores e faz uma bagunça toda na casa. O que isso significa? Essa casa significa o coração vazio, a mente vazia, que não procura ocupar-se das coisas de Deus, que não procura ocupar-se com as suas obrigações próprias da vida. Tem aquele ditado que diz assim que cabeça vazia é oficina do diabo? É mais pura verdade. É mais pura verdade. Vemos então a nossa mente com aquilo que vem de Deus, com aquilo que é o novo de Deus, e não com aquilo que é o nosso passado, não com aquilo que é pecados que cometemos e que já fomos perdoados no sacramento da confissão. Certo? Peçamos a Deus então um profundo desafeto pelos nossos pecados passados. Amém? Exijo a você toda a paz, tudo bem. Salve Maria Imaculada, que Deus abençoe você e sua família. Não se esqueça de curtir, compartilhar essa meditação catequese. Se você não é inscrito, meu irmão, meu irmão, se inscreva, se inscreva, comente também, vamos fazer esse aposso lado crescer, vamos alcançar mais almas para Cristo nosso Senhor, para a glória de Deus e salvação da nossa alma. Amém. 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 Amém.